Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a soca da minha cintura Quase derrubou a soca da minha cintura É que ela perdeu o medo É segredo É segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo É segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo É segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto Quer segredo, quer poder com essa garota humana Toda a concorrência de Hossain e de Mataé Tá em outro patamar Oi, oi, vale da gente Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a zoque da minha cintura Quase derrubou a zoque da minha cintura Quase derrubou a zoque da Argentina É que ela perdeu o medo É segredo É segredo Quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo É segredo Quer fuder Não duvide no banco do jipe preto É segredo É segredo Quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo É segredo Quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo É segredo Quer fuder com os amigos no banco do jipe preto É segredo É segredo Quer fuder com os amigos no banco do jipe preto Oi, oi, vale, vale, vale da gente Você, 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 você É modo beat, é modo beat, é modo beat